Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para este canal. Meu nome é Manoela, para quem não me conhece, eu tenho três filhas, a Alícia, a Beatriz e a Carolina, e hoje eu vim compartilhar com você, que ainda não é mãe ou que já é mãe aí, qual que é a pior parte da maternidade. Em primeiro lugar, se você tem dúvida em ser mãe ou não ser se vale a pena ou não, eu te convido para assistir esse vídeo até o final e já saiba qual que é a pior parte de tudo isso, para depois saber o que pesa ou não pesa na hora de ter filhos então. Gente, o que é o pior da maternidade? Eu posso dizer para vocês que eu tenho três experiências aqui, eu já vivi diversas fases com as minhas filhas, é claro que a minha mais velha tem seis anos, mas para mim a pior parte é a perca da independência. Eu acho que toda mulher quando vira mãe assim, por uma parte do período fica meio frustrada em relação a isso. Quando a gente não tem filhos, a gente se programa, a gente faz planos, a gente consegue se organizar e cumprir aquela lista de tarefas. E quando você é mãe, você pode se organizar, você pode fazer uma lista de tarefas, você pode planejar toda, mas talvez tudo isso não saia da maneira que você gostou ou que você queria. Mas por que, gente? Porque filhos ficam doentes, filhos às vezes acordam chorando, as crianças têm dias assim, olha, eu brinco coisa que tem dias que as gurias acordam para me tentar, né? Assim, sabe? Para parecer assim, mãe, por favor, eu quero te irritar hoje. Eu estou conseguindo. Sério, tem dias que é muito difícil. Tem dias que dá vontade de chutar o pau da barraca e deixar tudo desabar e sair correndo. E o último fecha a porta, como eu falo. Mas o que eu costumo sempre falar é que toda mãe tem um vulcão no seu interior. E eu acho que o trabalho da gente como mãe é não deixar ele fazer o quê? É entrar em erupção. É se controlar, né? Controlar as nossas emoções. E a partir do momento que nós, como mães, a gente aprende a lidar conforme eu com essas partes de acabou a independência, eu consigo fazer dentro daquilo do possível, gente, torna tudo mais fácil. É claro que a maternidade às vezes ela é insana porque ela cansa, às vezes ela te testa os teus limites, ela vai muito além daquilo que tu não consegue te programar. Às vezes tu te sente uma mãe muito ruim, porque por mais que a gente tente sempre acertar, às vezes a gente não acerta, a gente é normal, nós somos seres humanos. Então, essas eu vejo que são as piores partes da maternidade. É aquilo que a gente consegue se planejar e não dá. E eu vou contar para vocês agora um exemplo que aconteceu essa semana. Eu pensei, eu preciso fazer um vídeo para colocar lá no meu canal, para compartilhar uma coisa dessas. Sou assessora de comunicação no meu lugar que eu trabalho, então eu ia dar um curso online. Beleza. Gente, o horário do curso é oito e meia. Que legal, as gurias dormem a partir das sete e meia, normalmente oito horas no máximo. Elas já estão dormindo às três. Só que a Carolina vinha num choro que eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei sete horas. Já tinha dado banho, janta e mamar, coloquei ela para o carrinho como todo dia e fui dar uma embaladinha ali, porque ela dorme sozinha. E ela não dormia, gente. Mas ela caiu num choro desesperador, um choro muito, choro assim, muito sentido. E eu comecei a pensar, gente, e se essa criança não dormir, o que eu vou fazer? Tipo, e agora? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho um curso para dar online. Nisso, o Ezequiel estava em casa, só que o Ezequiel tentou pegar ela, ela pediu mamãe, é claro. Normalmente, né, pedem mamãe. E eu tentei, tentei, tentei. Aí o administrador me convidou para fazer o curso e ele falou, daqui a cinco minutos podemos entrar para já te passar como é que vai ser, as coordenações e tal. E eu, podemos sim. Isso era, faltava dez. E ele tinha pedido, faltava cinco. Eu pensei, Deus, eu preciso fazer essa criança dormir. Fui lá, fiz mais mamãe, deitei do lado dela. E adivinha, ela não dormiu. Gente, ela berrou. O que eu fiz? Desisti de fazer ela dormir. Levantei com ela e falei, Ezequiel, cuida que a filha também é tua. Vai lá para outra sala. Loguei aqui, dei todo o meu curso. Eu só vi que o Ezequiel abriu a porta, porque tem que passar por mim. Foi para o quarto com ela, fez ela dormir depois. Enfim, dei todo o meu curso. Eu só vi que o Ezequiel abriu a porta para passar com ela para o quarto. Fez ela dormir, ela dormiu e depois eu voltei. Esta é a pior parte de ser mãe, né? A privação. A gente se priva de cumprir uma agenda, a gente se priva dos nossos compromissos. A gente se priva, às vezes, de uma janta. Se priva de tantas coisas. Nossa, de sono, de comer em paz, de muitas coisas. Mas, se você chegou até aqui neste vídeo com dúvida de ter filhos ou não, é claro que começa já errado, né? Pegou uma mãe de três crianças aqui. Meu Deus. Mas, nada, nada não é recompensado pelo amor de um filho. É uma coisa muito doida. Essa é a pior parte da maternidade e eu acho que eu, como uma mãe aqui, eu estou falando da pior parte da maternidade. Agora, eu já comecei a ficar lá com uma parte boa, né? Mas, essa parte da maternidade, ela é tensa, sim. A gente fica muito disso. Mas, como que eu vou fazer quando eu não consigo me organizar? O problema da gente é porque a gente não consegue se organizar, né? Às vezes, a gente cria uma rotina, uma ideia de acordar seis horas da manhã, caminhar. Esses dias também, essa semana, inclusive, eu acordei de manhã, pé por pé, seis horas da manhã. Fui no beiro e escovei os dentes, passei um protetor no rosto, botei roupa da caminhada, botei meus tênis. Quando eu escuto um barulho, e escuto um barulho, a Carolina acordou. E aí, às vezes, as gurias vão brincar com ela e falam para o Ezequiel, não, pai, pode deixar que a gente cuida. E aí, acabam deixando. E eu não consigo. O que eu fiz? Tirei meus tênis e fiquei em casa. Fui fazendo devocional, acabei morrendo em casa. São essas coisas. Mas, gente, isso a gente se acostuma. O que fazer, então? A gente tem que ter uma rotina muito organizada. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui neste canal. Vou deixar aqui a minha indicação para vocês. Como se organizar numa rotina, então, de filhos. Como se organizar para a semana. Porque eu vou falar para vocês, gente. Eu não sou uma superman, como dizem, né? Uma superwoman. Eu não sou uma supermulher. Não tenho poderes mágicos. Mas, eu tenho uma casa. Tenho três filhas. Eu tenho um marido. Tenho um cachorro. E eu tenho um trabalho. Eu sou assessora de comunicação de um lugar. E eu cuido de quatro pessoas nessa equipe. Quatro pessoas. A demanda. Corrigir trabalho. Ver. Conversar. Reunião. 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 Eu não estou sempre em reunião. E uma coisa que eu sempre acho, assim, é a gente não tentar fazer tudo também. Sabe? Pô, às vezes, não vai dar. Quando você tem um filho doente, a tua prioridade é cuidar do teu filho doente. As outras coisas, tu vai remanejar, sabe? A mesma coisa que eu falo para vocês sobre devocionais. Tem dias que eu consigo fazer meu devocional que é uma beleza. Que eu oro, que eu leio, que eu reflito. Falou, Senhor, coisa boa. A maternidade é muito boa. Tem dias que eu não consigo fazer devocional. Tem dias que eu acordo e arrumo toda a minha casa. Deixo tudo bonitinho antes de ir para o trabalho. Tem dias que eu vou para o trabalho e não consigo juntar a fralda suja que eu atiro no chão. Então, são dias e dias. E aí, a gente tem que se acostumar. Essa é uma parte ruim. Outra parte ruim da maternidade é os filhos doentes. Gente, os filhos doentes. Meu Deus do céu. Acaba a nossa rotina, assim. Tu pensa, agora eu vou dormir e descansar. Não. Nem dormir tu consegue. Tu fica o dia todo com criança doente. E nem dormir tu consegue, literalmente. Mas são fases da vida. São coisas que acontecem. Que a gente não tem como premeditar, né? Mas isso cansa, sim. E para você que é mãe já e tem sofrido uma sobrecarga muito grande. Eu estou aí para te dizer que calma, vai passar. E aí, quando a gente pensa nos piores momentos que a gente está quase surtando. A gente tem que pensar que nesses momentos a gente vai sentir saudade de tudo isso que a gente está vivendo. Gente, a gente vai sentir saudade. Não tem sobrecarga. Não tem tarefas. Não tem nada que passe por cima dessa fase tão gostosa que é ser mãe, sabe? É difícil. É muito difícil. Mas é muito bom também. Mas o que eu acho mais legal de tudo isso é para você, se ainda não tem filho ou filho bem pequeno, já saiba disso para você já se organizar e já saber. Porque quando eu engravidei da Alice, gente, hoje é normal falar de parto normal, é normal falar que dói a amamentação, é normal falar de tantas coisas. Eu falo lá na minha época, parece que a Alice tem 15 anos. Mas quando eu engravidei da Alice, não era normal. Eu me sentia muito frustrada quando a Alice nasceu, porque teve um dia que era duas horas da tarde. Eu estava de pijama, sem escovar os meus dentes, com a minha casa virada ainda. E com a Alice pendurada no peito, sem sair um minuto. Eu pensei, poxa, eu não acredito nisso. Como é que as outras mães conseguem e eu estou aqui parada no tempo. E o mais engraçado de tudo isso é que a Alice nasceu dois dias depois de um filho da Kelly Key. Kelly Key. E quando ele nasceu, esse filho da Kelly Key, eu comecei a seguir ela, porque na minha cabeça eu pensei, ah, legal, eu vou comparar um menino da Kelly Key com a Alice, as fases, enfim, vai ser legal, porque vai ser junto com os desenvolvimentos. Gente, foi a pior coisa. Olha, eu acho que uma parte ruim da maternidade também é a comparação, a lei da comparação. Não caio nisso, pelo amor de Deus. Eu, às vezes, eu acordava, tipo, e era dez e meia da manhã, eu estava que nem uma bruxa de cóccix, escova meus dentes de pijama, porque a Alice tinha um refluxo muito horrível. E sem querer eu entrava no Instagram, aquele que já tinha acordado cinco horas da manhã, já tinha comido seu ovo com seu abacate de café da manhã, já tinha malhado, já tinha feito quarenta minutos de bicicleta, já tinha caminhado no sol com o menino, já tinha feito não sei o que. Era uma realidade completamente diferente da minha. E eu ficava me sentindo, oi, o que eu estou fazendo da minha vida que eu não consigo nem escovar meus dentes, sabe? Eu ficava, peraí, tem alguma coisa de errado. Até que um dia eu peguei e pensei, pô, Manoela, aquele que? Aí um dia ela, ai, eu vou mostrar pra vocês a minha equipe. Ai, gente, essa é a pessoa que cozinha, essa é a pessoa que cuida do bebê, essa que cuida dos outros filhos, essa não sei o que. Então, isso é errado? É claro que não, mas é uma realidade completamente diferente. Como eu, Manoela, vou me comparar com aquele que, que tem, tipo assim, cinco, seis funcionárias do dia pra poder ajudar, que tem uma mulher que vai lá fazer uma massagem na barriga dela, que ela é tão malhada, sarada, e eu lá me olhando num pós-parto com uma barriga toda molenga, cheia de estria. Não, mentira, estria eu não tive. Eu lá com a barriga cheia, toda molenga, me olhando assim, ó, na frente do espelho, pensando, Oi? Meu Deus, o que que eu tô fazendo de errado? Então, é isso. Outra parte ruim também da maternidade é os selos de aprovação que a gente tenta conseguir. Gente, a gente tenta conseguir selo de aprovação da sogra. Ai, deixa a sogra achar que nós somos boa mãe. A gente tenta conseguir selos de aprovação das nossas amigas, das nossas amigas. Ai, não, porque eu sou uma boa mãe, eu dou conta de tudo. A gente tenta conseguir o selo de aprovação da pediatra. Não, eu tenho que fazer tudo certo. O pediatra tem que ver que essa criança tá bem desenvolvida, que tá com saúde de tudo. A gente tenta conseguir o selo de aprovação do nosso marido. Não! A Manu tira de letra a maternidade, ela é super mãe. O selo de aprovação da minha mãe, da minha família. Sabe? Gente, a gente não precisa do selo de aprovação de ninguém, de ninguém. A única pessoa que a gente tem que ter um selo de aprovação é em Jesus, no relacionamento com ele e Deus, sabe? Então, essas coisas, elas prejudicam muito, muito, muito a maternidade em si. E eu vou dizer pra vocês mais uma coisa aqui de uma pessoa que tem três filhas, uma atrás da outra, indo mais escadinha. A maternidade, ela não é difícil. O que é difícil somos nós que temos colocado hoje em dia. Eu sempre costumo dizer que os nossos filhos, eles não vêm com tanta coisa, conforme hoje a gente tá vivendo nesse século, sabe? Às vezes a gente fica confuso, sobrecarregada, numa quantidade de coisas que a gente faz, mas na verdade não são um problema os filhos, mas sim a quantidade de coisa que a gente quer inserir nos nossos filhos. Como assim, Manu? A gente quer que, eu exemplo, eu quero que as minhas filhas tenham 25 tiaras, que elas tenham milhares de laços, que elas tenham vestido pra sair, vestido pra ficar em casa, vestido pra ir pra aula, que elas tenham meia, que elas tenham três tênis, sapatilha. A gente não precisa nem de tudo isso, sabe? É menos coisa pra guardar, é menos coisa pra lavar, é menos coisa pra se estressar. Menos é mais, às vezes. Então, às vezes a gente quer, 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 e isso acaba atrapalhando a nossa rotina. A gente quer que a criança seja boa no balé, boa na capoeira, boa no futebol. Só que aí sobrecarrega a gente, que tem que levar pro balé, pra capoeira, pro futebol, e que tem que pagar o balé, capoeira e o futebol. Ah, não, mas inglês tem que ser fluente, já tem que fazer inglês desde bebê. Então, tem que ser uma escola bilíngue. Pra que, gente? Sabe? A gente não cresce nessas coisas. Então, são pequenas coisas que a gente vai acrescentando no nosso dia a dia e que dificulta a maternidade. E por isso que eu sempre falo que quem dificulta não são os nossos filhos em si, a maternidade. Mas somos nós, numa cultura de uma modernidade que temos inseridos. E eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar aqui refletindo e filosofando mais uma hora e meia sobre maternidade, sobre coisas que sobrecarregam, enfim. Mas o que eu queria dizer pra você, que assistiu o meu vídeo até aqui, seja bem-vindo a este canal. Te convido a assistir, gente, se inscreva, sabe? Comente aqui o que você acha sobre esse vídeo. O que que tu acha o pior da maternidade. O que que é um desafio pra ti, pra ver se é pra mim também. E se você ainda não tem um filho, já comenta aqui o que que você espera, como que você vai lidar e tudo mais. E espero que tenha ajudado também com essas dicas, vamos dizer. E é isso aí, obrigada pra quem assistiu. Tchau!